E aí, galerinha do YouTube, elas aqui que falam, Matheus. Então, esse barulho aí, desculpa, se vocês já ouviram ou não. Então, tem gente perguntando como é que vê sua posição. Quando você for criar seu mundo, você clica aqui no mundo normal. Aí, você vem aqui, aqui mesmo. Aí, se você quiser, vou iniciar com esses dois aqui, mas... Não vou criar seu mundo. Ah, não tem importância. Não, aí aqui, ó. Opções do mundo. E aqui, jogo mesmo, não mudei nada, não. Jogo, só desci, desci bastante. E aqui, mostrar coordenadas. Entendeu? Enfim, bora lá. Vou voltar pro meu mundo. Toma. Ah, e também, me desculpa, mas o último vídeo... Voltei. E estou aqui. Eu mudei um pouquinho. Eu saí um pouquinho da caverna, mas a caverna é aqui pertinho. Ai, desculpa. O ladrinho tá continuando. Tem que me falar alguns algodões. Peraí, eu vou fazer isso agora. É, eu acho que agora tá bem melhor. Ó, não tá travando. Beleza. Eu vou sair da caverna. Eu faço aqui alguns carvões. Não é mesmo mais também, ó. Continuo fazendo uma coisa. Na última vez, meu... E tá pegando... Nossa, e aquilo ali era uma árvore só. Enfim, no meu último episódio, o negócio que eu uso pra gravar travou. Aí eu tive que desinstalar e abaixar outro. Ele travou quando... Lá no... Depois, bem depois de eu ter feito o vídeo. Aí, ele travou. Do nada. Aí tá sem... Não dá pra ver mais o vídeo. Me desculpa mesmo. Não vou refazer aquele vídeo todo. Vai ser meio difícil, na verdade. Refazer tudo. Ah, que barulho. Eu vou pegar a caverna aqui, porque eu vou pegar a caverna aqui. Aqui, uma caverna aqui. Aqui, aqui. Se alguém fazer barulho, eu vou pegar a caverna aqui. Eu vou pegar a caverna aqui. Eu vou pegar a caverna aqui. Voltei aqui. É que o meu irmão veio aqui. Então, eu vou falar uma coisinha aqui. Então, eu sou mais dos afogados que tá olhando ali. Então, eu vou pegar essa caverna. Aí, eu acho que tem a caverna que eu vou seguir na caverna passada. E aqui, eu vou pegar a caverna. Aqui. Eu vou pegar a caverna. Eu vou pegar a caverna. Eu vou pegar a caverna. when? E aí. Daqu провeta. Opa, eu não estou com o mapa na mão Bora lá, estou andando para cá e quando eu achar um novo bioma, eu volto com vocês Opa, eu ia sair agora, mas vamos fazer uma cava em minérios Vamos ver os minérios aqui Opa, eu vou pegar aqui Vamos lá Não, parece que não é outra Vamos lá no ferro, no ferro Olha, vamos ficar só para lá no que está aqui na ponte Ai, como eu consegui as espadas de ferro, não é nem nada Nos anos passado eu lembro A gente foi numa vila Então eu achei essa espada de ferro deixa eu ver se eu consegui ferro não, não consegui ferro não tem problema não esse aqui deve ter ferro e tem esqueleto bem alívio ah não, acho que é um murchego só vou colocar aqui nossa, o Edward não é lindo né tá gente deixa eu pegar aqui esses ferrinhos já fechamos ferrinho a diferença daqui fechamos ferrado vamos lá vamos logo colocar isso aqui deixa eu ver vou colocar esse espaço aqui pra ver que não serve combustível não serve pra mim agora não serve nada então tá vamos colocar aqui e vou pegar esse carvão e eu vou pegar vou pegar esse carvão que tem aqui vou pegar esse carvão que tem aqui e então vamos fazer uma nossa picareira olha a durabilidade dessa enfim bora lá continuar não, não tava trabalhando só foi de tomar um joguinho bem pesado que ele tava pesando bastante opa, ferro tá vendo gente tem que minerar uma coisa pra achar outra aqui eu vou colocar aqui e o carvão que tem aqui vem pegando nosso carvão carvão se desbloque não sei se funciona os blocos de carvão funcionam mais e eu vou pegar e 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 eu vou pular essa parte